Não te ver é me encontrar imerso nesse mar de fel Vou te levar pro céu, já que os opostos se atraem E quando o fluxo é perfeito e vai girando feito calção Se te levar pro céu, a noite não acaba mais E o que nos difere nos aproxima, quando ela exerce o teu poder é minha sina Te contemplar até morrer, ela aprecia o filme em boa companhia Ser interessante é a arte que ela domina Mantém a classe, equilíbrio, é fiel onde for Sou um mero largado que nunca indireitou Escreta pra beber, mas sabe se forcar Eu só tô deixando e saio sem pagar E ela me faz tão bem, quando cai a noite eu sou refém E ela me faz tão bem, sem você não sou ninguém Hoje eu vou me entregar, trilhar com você, pra onde você for Pra que lógica quando se vê que é o amor E ela é toda clima zen, o meu estresse é um vício Ela propaga bons modos, deu maus princípios E se ela vai de arte eu vou de bike ver o mar A diferença fortalece a sintonia Eu detesto a etiqueta, mas eu abro exceção Quando se contra a química se perde a razão Sendo assim vou desfrutar o teu amor E vou pra onde for E ela me faz tão bem, quando cai a noite eu sou refém E ela me faz tão bem, sem você não sou ninguém Hoje eu vou me entregar, trilhar com você, pra onde você for Pra que lógica quando se vê que é o amor Não te ver é me encontrar imerso nesse mar de fel Se eu te levar pro céu, a noite não acaba mais E ela me faz tão bem, quando cai a noite eu sou refém E ela me faz tão bem, sem você não sou ninguém Hoje eu vou me entregar, trilhar com você, pra onde você for Pra que lógica quando se vê que é o amor Pra que lógica quando se vê que é o amor Pra que lógica quando se vê que é E tudo que eu pedi pra Deus é pra ter uma vida inteira com você E eu vou que vou Com você aonde for Oh 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 yeah